Música Querecemos amigos e irmãos que a paz do Senhor esteja com todos vocês Estamos já no segundo mês desse novo ano de 2024 E logo adentraremos também a quaresma e a campanha da fraternidade Nesse mês, na metade desse mês em diante E nós somos convidados a cada domingo buscar ouvir o Senhor que nos fala ao coração a nossa vida Para deixar a palavra de Deus transformar a nossa existência E nos fazer cada vez mais testemunhas de Jesus Cristo nosso Senhor Nós que vivemos o tempo do Natal com o tempo do Advento e Natal Estamos agora dentro desse tempo comum durante o ano Estamos no quinto domingo do tempo comum E que nos faz ver nesse intervalo entre o Natal e a quaresma Como viver o mistério da encarnação em nossa vida Em nosso dia a dia, como viver a palavra de Deus No mistério encarnado, Deus presente em nossa vida Em seu Filho Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco Primeira parte do tempo comum, ela é mais curta Vai justamente do final do Natal até antes da quaresma Até a terça-feira que antecede a quarta-feira de cinzas Nesse domingo, quinto domingo, o tempo comum, meus irmãos e irmãs Nós vemos o Senhor que faz a pregação e o seu anúncio Na Galileia, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André E a sogra de Simão estava de cama com febre E logo contaram a Jesus Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-o a levantar-se Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los Primeiro aspecto da liturgia desse final de semana Jesus, na sua vida de rabino itinerante Também sai da sinagoga, lugar oficial E vai para casa Ou seja, mostra bem a igreja Que vai onde as pessoas estão Nós somos convidados cada vez mais Desses espaços Para ir em quando as pessoas E encontraremos as pessoas Dentro das próprias realidades Também como no caso da sogra de Pedro De cama Ou seja, desfalecidas, sem vida Sem vida não só física Mas também sem vida espiritual Jesus levanta Sinal justamente da presença do Cristo Que traz vida para quem está prostrado Então sai da sinagoga Vai a casa para levantar as pessoas E tem aí um detalhe interessante Na leitura desse domingo Que assim que a sogra de Pedro se coloca em pé Ela passa a servi-los Se coloca como servidora Aqui vem uma reflexão interessante Ou seja, quando nós experimentamos A presença do Cristo em nossa vida Que nos levanta Que nos ressuscita Que nos faz ter um sentido Para a nossa própria vida Que nos tira da morte E nos faz viver Logo nós nos colocamos a serviço Por isso uma igreja servidora É uma igreja daqueles que fazem A experiência do encontro com o Senhor Que com Cristo ressuscitam Saem da sua letargia Para uma vida nova E por isso passam a servir É bem claro isso no Evangelho Sim, que a sogra de Pedro se levanta Ela se coloca como servidora Passa a servi-los Também em nossas comunidades Quantas vezes nós necessitamos De pessoas que estejam evangelizadas Evangelizadoras, missionárias Nos mais variados tipos de missão E de carismas É consequência da evangelização É consequência do encontro com Jesus Cristo É consequência de quem se levanta Da sua letargia Trazendo Cristo pela mão Cristo traz pela mão Para se levantar E passa a ser alguém Que se coloca a serviço É bem claro isso No Evangelho deste domingo Portanto, quanto mais A pessoa experimenta a graça do Senhor Mais torna alguém que serve Na catequese, na missão Na evangelização No entusiasmo pelo Evangelho É consequência de ter encontrado o Senhor Que lhe deu a mão E levantou Depois, meus irmãos e irmãs Desse episódio De Jesus que sai da sinagoga E vai até a casa De Simão e André Fala que Ao tarde Depois do pôr do sol Levaram a Jesus Todos os doentes Expulsos pelo demônio A cidade inteira Se reuniu em frente à casa Jesus curou muitas pessoas De diversas doenças E expulsou muitos demônios E não deixava que os demônios falassem Pois sabiam quem ele era Consequência da experiência De estar com o Senhor Além de levantar-se E colocar-se a serviço Também é sinal Para que mais pessoas Procurem a Cristo A leitura nos fala disso Ou seja Ao pôr do sol Se reuniu À frente da casa As pessoas que Necessitavam De uma experiência nova De poder ressuscitar De poder entender A sua própria existência Estavam à busca De um sentido Para a sua própria vida Ou seja Essas necessidades Das pessoas Foram despertadas Ao escutar Ao ouvir Falar Sobre a presença De Cristo Que trouxe de novo A vida A sogra de Pedro Trouxe realmente A experiência Da vida nova Portanto Os sinais Além de ter Preciso colocar-se A serviço É também Alguém Que é sinal Para que mais pessoas Procurem a Cristo Portanto A evangelização A missão Tão necessária Ela vai acontecendo Quanto mais As pessoas Estão vendo os sinais Sinais Da comunidade Sinais Da família Sinais Na vida da pessoa Da ação do Senhor A ação de Deus E por isso Procura realmente Em Cristo A vida Como nós ouvimos No evangelho No segundo momento Do evangelho Desse domingo É bem claro isso Meus irmãos e irmãs Como falo aqui Na segunda parte Do evangelho E a terceira parte Do evangelho Nos fala que De madrugada Quando ainda estava escuro Jesus se levantou E foi rezar Num lugar deserto Simão e seus companheiros Foram procurando Jesus Quando o encontraram Disseram Todos estão te procurando Esse é um terceiro aspecto Jesus De madrugada Se coloca Em oração Estamos no ano Da oração Dentro da caminhada Para o grande jubileu De 2025 Próximo ano Peregrinos da esperança E o ano da oração Nós vemos que Diante dos acontecimentos Diante da ação Do Senhor Nós somos convidados A nos colocar Em oração Agradecendo a Deus Pela sua ação Na história E também Por termos visto A sua ação Na vida das pessoas Para todos nós Uma oportunidade De pensarmos Repensarmos Sobre a importância De nós Diante dos acontecimentos Diante dos vários momentos Que nós vemos A ação do Senhor Na vida das pessoas De nos colocarmos Em oração Como fala aqui a leitura Os discípulos Foram atrás de Jesus Dizeram Onde é que você estava Todo mundo está te procurando E diante disso tudo Jesus tem uma resposta Muito interessante A última parte Da perícope Desse domingo É que Jesus respondeu Quando os discípulos O encontraram E disseram Todos estão te procurando Ele respondeu Vamos a outros lugares As aldeias Da redondeza Devo pregar também ali Pois foi para esse Que eu vim E andava por toda a Galileia Pregando em suas sinagogas E expulsando os demônios Portanto a última parte Nos fala dessa missionariedade Cura da sogra de Pedro A multidão em frente A casa Vai em oração E ao mesmo tempo Depois disso tudo A preocupação De ir em outros lugares Vamos a outros lugares As aldeias da redondeza E pregava por toda a Galileia Toda a região da Galileia Ou seja A missão É universal É católica Nós somos convidados Agradecemos Irmãos e irmãs A não perder de vista A dimensão Da catolicidade Da universalidade Da igreja Ao vermos os sinais Locais Como na casa Do Simão Pedro Ao mesmo tempo Aqueles ali na frente Que foram curados Experimentaram a vida E a vida de oração Do Senhor Também o seu coração Aberto A universalidade Vamos A outros lugares Eu vim para isso Essa também é a nossa missão Missão da igreja De poder fazer crescer A comunidade Enquanto tal Levantar-se De suas letargias Ao mesmo tempo Levar as pessoas A oração E ter essa abertura Para a universalidade Da igreja Para a missionariedade Nós somos chamados A não esquecer Esse horizonte vasto Que nós somos chamados A anunciar o evangelho A proclamar A boa notícia Para todos Portanto Meus irmãos e irmãs Nesse evangelho De Marcos 1.29.39 Tem vários momentos E vários trechos Importantes Em nossa vida Meus irmãos e irmãs E a segunda leitura A primeira carta De São Paulo aos Coríntios Falava justamente Da questão da pregação Jesus vai a casa De Simão Pedro Leva a cura Aqui na porta Ali buscando a vida No meio tempo Leva a vida de oração E vai a outros lugares Para pregar o evangelho E São Paulo aos Coríntios Segundo a leitura Fala que pregar o evangelho Não é motivo de glória Mas é uma necessidade É uma imposição Ai de mim Se eu não pregar o evangelho Se eu exercesse minha função De pregador Por iniciativa própria Eu teria direito Ao salário Mas a iniciativa Não é minha Trata-se de um encargo Que me foi confiado Ou seja Algo que São Paulo sentia Impulsionado A pregar o evangelho Ai de mim Se eu não evangelizar É essa experiência Meus irmãos e irmãs Que ao ouvirmos No evangelho Jesus pregando O curando Indo Das sinagogas Da região São Paulo vai traduzir Isso como uma necessidade Não é por uma questão De um salário Mas é um impulso Que vem da ação Do Espírito Santo Em nossa vida Ou seja Não conseguimos viver Sem anunciar o evangelho Nós não somos profissionais Da pregação É algo que vem De dentro Como aquilo Que nós temos necessidade De explicitar Quem é Jesus E como nós somos chamados A viver Como cristãos Do mundo de hoje Depois Para o seguinte Não é O que consiste O meu salário Em pregar o evangelho Oferecendo de graça Sem usar os direitos Que o evangelho me dá Assim livre Em relação a todos Eu me tornei escravo De todos Afim de ganhar O maior número possível Com os fracos Eu me fiz fraco Para ganhar os fracos Com todos Eu me fiz tudo Para certamente salvar alguns Por causa do evangelho Eu faço tudo Para ter parte nele Ou seja Além de ser Alguém impulso Fala justamente Que é o que vem De tornar-se um De enculturar-se Fraco com os fracos Com os necessitados Para poder realmente Fazer tudo Para todos Como fala aqui A carta de Paulo Na segunda leitura E a leitura primeira O livro de Jó Nós conhecemos Essa parábola de Jó Como de Rico e bem Enrumado Perdeu tudo Ele estava sendo Tentado Justamente A blasfemar Contra Deus E ele tem Umas belas Reflexões Sobre isso Lembrando que Nossa vida Paz Não é acaso Uma luta A vida do homem Sobre a terra Se os dias Não são como Dias de um mercenário Como escravo Suspira pela sombra Como uma salariada A guarda só paga Assim tive Ganho Mês de decepções E couber-me Noites de sofrimento Se me deito Penso Quando poder levantar-me E ao amanhecer Espero novamente a tarde E me encho de sofrimento Até a anoitecer Meus dias Correm mais rápido Do que a lançadeira Do tear E se consomem Sem esperança Lembra-te Que de minha vida É apenas um sopro E meus olhos Não voltarão a ver Justamente a felicidade Jó diante dos acontecimentos Faz essa oração A vida é um sopro Mas depois sabemos Que ele vai fazer Experiência Da confiança No Senhor Mesmo nas dificuldades E depois no final Do livro de Jó Ele vai dizer Antes eu te conhecia Por ouvir dizer Agora meus olhos Te viram E aí justamente Vai ver que ele Recupera Aquilo que tinha antes Diante da palavra De Deus hoje Meus irmãos e irmãs É um passo importante Para que nós Ao participarmos Da missa Em nossas comunidades Paróquias Capelas Possamos ainda mais Pedir ao Senhor Que nos faça Encontrar com esse Jesus Que nos levanta De nossas camas De nossos desânimos Nos impulsiona Para a vida E nos faz Evangelizadores E missionários De tanto Que a igreja necessita Mas só é missionário Quem encontrou o Senhor E quem experimentou também A ressurreição Em sua própria vida Fizemos portanto Justamente O refrão O salmo de resposta Louvai a Deus Porque ele é bom E conforta os corações Conforta os corações Despedaçados Em faixas feridas E a escura Fixa o nome De todas as estrelas E chama cada uma Por seu nome Que nós meus irmãos e irmãs Sejamos abertos A escuta do Senhor Deixamos que ele Entre em nossa casa Nos recupere Cada vez mais A nossa alegria De poder contagiar Com o Evangelho A todas as pessoas Porque experimentamos A vida no Senhor Deus abençoe E guarde a todos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Música 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 Música